Como identificar o injetor peso? Através do valor de resistência, Wagner, né? Wagner, você identifica... É claro que existem fabricantes que o injetor peso é muito característico, né? Por exemplo, Bosch, o injetor é muito característico, mas, independente da forma, ok? Pela resistência elétrica. A resistência elétrica de um injetor peso é em torno de 170 mil ohms, ou 170 quilo ohms. É uma resistência muito alta. Enquanto que os de bobina, você tem aí de 0,2 a 0,6 até 1, 2, 2,5 ohms. Então, vejam que são valores muito baixos, os valores de resistência. Quando você trabalhar em quilo ohms, 170 mil quilo ohms, 160 mil, 200 mil quilo ohms, 200 mil ohms, 200 quilo ohms, desculpa, perdão. Então, o valor de resistência, ele te dá muito claro essa aplicação. E aí, para...